E aí Hum, que fome Hum Pera, 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 pera O que papai? Helena, você já lavou suas mãos? Ué, papai, só que a minha mão tá limpinha Não, 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 filhinha Vem aqui que eu vou te mostrar Filhinha, põe a mãozinha aqui pra gente poder ver Helena, olha pra você ver aqui, filha Rapaz, com os bichinhos, o que é isso? Isso são vírus e bactérias Quando encostamos em alguma coisa Sem a gente ver, a gente pega esses vírus e bactérias Por isso, é muito importante Sempre lavar muito bem as mãos Você, por exemplo, filha Pegou na maçaleta da porta Pegou no chão Pegou na bola E muitas outras coisas que você não percebe E esses locais estão cheios de vírus e bactérias Que a gente não consegue ver a olho nu Por isso, é muito importante lavar as mãos E, inclusive, atualmente tem um vírus muito perigoso no mundo inteiro Que é o coronavírus covid-19 Papai, o que eu faço agora? Vamos correr lavar a mão Vamos, vamos Vamos lavar a mão Então vamos lavar a mãozinha Olha aqui a sua mãozinha Isso Bastante água Agora sabonete Bastante sabonete Agora vamos esfregar bem Assim primeiro Esfrega, esfrega, esfrega A parte de cima também, assim Com o dedinho aberto Ao outro lado Tem que lavar bem o dedão, né papai? Sim, todos os dedinhos Filho, lava bem todos os dedinhos Também tem que lavar a unha, né papai? Isso mesmo Isso mesmo, filha Lava a unha, sim Pronto Vamos enxaguar? Papai, agora a minha mão tá limpinha Vamos ver Coloca aqui Pode olhar você Papai, tá limpinha a minha mão agora? Parabéns, filha Tá vendo? É importante lavar muito bem as mãos Pessoal, não esquecem de lavar as mãos Com água e com sabão Filhinha E se você não tiver água e sabão Você pode usar álcool em gel 70% Que também limpa muito bem as mãos, tá bom? Tá bom Todos os contos coronavírus Agora pode papar, né? É Então vai papar, então, bonitinho Tchau 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 Bye bye Like, like, like Te amo de coração Tchau 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 Tchau